Olha, vamos precisar pra fazer o tapetinho pequeno de quatro flores dessas, tá bom? Aí eu vou... Desculpa a imagem, pessoal, não tá legal, mas eu acho que vocês vão entender, tá? Não sou nenhuma profissional, não tenho material, mas quero compartilhar com vocês o que eu sei. Olha, pra quem se interessa, vocês podem usar qualquer linha que vocês quiserem, tá? Mas pra quem se interessa, eu tô usando essa sobrinha de linha aqui, ó. Olha, cadê a numeração? Aqui, ó. A cor 9153, tá? Ela é da Barroco, aquela de 226 metros, tá bom? Vamos começar fazendo a flor. Vou fazer aqui o círculo inicial, pra quem sabe fazer, pode fazer. Pra quem não sabe, pode começar com seis correntinhas, tá bom? Deixa eu desenrolar aqui. É isso, pra ficar mais fácil. Agora eu levanto três correntinhas, né? Três correntinhas, aí eu faço mais um ponto alto. Viro, ó, viro, pelo avesso, faço uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar, eu faço um ponto alto, aqui bem no pezinho, ó. Acho que vai dar pra vocês enxergar, pessoal, ó. No mesmo lugar, eu faço um ponto alto. E aqui, no próximo, eu faço outro ponto alto, do lado. Vou ficar com três pontos altos. Viro novamente, agora, pra parte da frente, faço três correntinhas. Dois, três correntinhas. E aqui dentro, eu volto fazendo novamente somente dois pontos altos. É a flor catavento, porém, é só com dois pontos altos, tá? Olha. Agora, eu viro. Um, dois, três correntinhas. No mesmo lugar, no pezinho do ponto alto, eu coloco um ponto alto. E no outro lado, eu coloco um ponto alto. Opa, enganchou aqui. Um ponto alto. Tá? Viro pra frente. É a mesma coisa da flor catavento, modificada. Porém, modificada não, que é o flor catavento. Flor catavento. Porém, é com dois pontos altos, tá? Então, vamos fazer oito pétalas, tá? Vou fazer e já volto mostrando pra vocês. Agora, cheguei, ó. Já fiz todas as minhas pétalas, tá? Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, eu fiz as minhas três correntinhas aqui, ó. Onde eu levantei com os três pontos altos. E vou colocar na primeira, segunda, na terceira. Fazer um ponto baixíssimo, ó. Alongo meu fio. E agora, eu já posso cortar. Tá? Meninas, agora, pra quem fez o círculo inicial, já pode fechar. Nossa, a imagem tá horrível, né? Mas acho que vocês vão entender. Pode fechar, pode puxar bem, tá? Ficou bem fechadinho, olha só. Esse daqui, a gente puxa pra trás. Passa ele aqui pra parte de trás, ó. Nossa, eu tô apanhando com esse negócio. Ó, puxa pra parte de trás. Muitas meninas perguntam, como é que você faz o arremate, não sei o que. Então, é bom até que vocês vejam como é que eu faço. Passei pra lá, pro lado de trás. Aí, eu dou um nozinho, ó. Nessa outra perninha aqui. Não puxo muito. Aí, eu dou mais um nozinho. Segundo nó. E mais um terceiro. Esse terceiro e último, posso puxar bem já, pra ficar bem firme, tá? Essa, essa daqui, aqui eu já posso cortar. Tá? Pronto. Essa aqui que sobrou, você vai dividir ela em... Em... A linha de seis. Você vai dividir em três pedaços e em dois... Em duas perninhas, ó. Vai passar pra cá, colocar a pérola e fechar. Eu não vou colocar a pérola, porque o meu tapete não... Não vou colocar a pérola. Então, é assim que ficou, ó. Dá uma arrumadinha nas pétalas, pra ficar bem... Centrada, bem bonitinha, tá bom? Então, tá aqui. Uma... Duas... Três... Quatro. Tá? Eu deixei esses fios aqui, mas depois eu vou fazer o arremate pro final. Tá bom? Agora, a gente vai usar... Eu vou usar a duna, gente. Que é uma sobra de linha que tem aqui. Mas vocês podem usar o que vocês acharem melhor. Qualquer um fica certo. Pra quem tem interesse em saber, essa é a duna na cor 95-36. É... É uma linha que eu tenho aqui. Então... Eu vou usar ela mesmo. Tá? A intenção é que ele fica... O ponto fica larguinho mesmo. Então, eu vou usar... Continuar usando a minha agulha, ó. Três e meio. Tá? Vou dar... Vou dar... Um nozinho aqui. Pra gente já... Fazer os squares já unindo. As folhas... As flores. Tá bom? Meninas, a imagem... Tá horrível. Mas acho que vocês vão entender. Tá? Qualquer pétala dessas, vocês vão fazer, ó. Aqui atrás. Que tem essas alcinhas. Todas elas tem... Ficou uma alcinha. Aí, você vai fazer um ponto baixo pra prender, ó. Um ponto baixo pra prender. Passa pra cá. Já pra vocês esconderem o fio. Levanto, ó. Uma. Duas. Ficou no total de três. Um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto alto. Aí, faço mais, ó. Duas. Três. Pontos altos. Juntinho. Você já vai escondendo isso aqui. Pra quem queira. Quem não quer, pode cortar já. Uma correntinha. No próximo. Um ponto alto. Uma correntinha. Aqui. Já vou fazer uma leque. Tá? O leque é... São dois... Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Pra ficar um canto. Tá bom? Aí, uma correntinha. Ponto... É... Duas correntinhas, vocês vão ter só aqui no leque. Tá? No caso aqui, seria um leque. Quando eu finalizar, aí eu chego aqui. Aí... Eu faço um bloquinho de três. Separado por uma correntinha. Uma correntinha. E o leque. Esse aqui é fácil. Todo mundo já sabe fazer. Mas é que tem bastantes... Pessoas novas no canal. Iniciante. E que ainda não tem a prática, né? Pra fazer. Então, é bom a gente tá mostrando como é que... Que se faz. Principalmente o meu trabalho. Como é que eu faço o meu. Vou fazer esse lado aqui. Pra chegar ali no outro. Uma correntinha. Aqui, gente. Que já seria um leque. Eu só vou fazer três pontos altos. Tá? Ó. Aqui pra fazer. Ó. Pronto. Aqui eu não vou fazer o leque. Eu só fiz três pontos altos. Então, agora. Eu já pego outra flor. Ó. A outra flor. Ó. De frente com frente. As duas juntinhas. Uma do ladinho da outra. Pra não se perder. E eu já venho pra qualquer alcinha dessa, ó. Já faço um ponto alto. Sem fazer a laçadinha na agulha. Ó. Sem fazer uma correntinha nem nada. Já vem direto. Faço um ponto alto. Dois pontos altos. E três pontos altos. Já uni um lado. Faço uma correntinha. Não, desculpa. Ó. Sem correntinha. Venho pra cá, ó. Ó. Vocês estão assim, né? Agora, vocês vão vir pra cá, ó. Coloca pelo avesso e vem nesse daqui. Faça um ponto baixo. Agora, sim. Faça uma correntinha. Laçada na agulha. E a próxima pétala. Já faz um bloquinho com três pontos altos. Certo? Venho pra cá, no próximo espacinho. Um ponto baixo, uma correntinha. Laçada na agulha. E aqui, vou fazer o leque. Então, no caso, são três pontos altos. Bateu aqui. Aqui, eu vou fazer uma correntinha. Prendo aqui, um ponto baixo. E laçada na agulha. E já faço mais três pontos altos. Já formando o cantinho do leque. Certo? Olha. Uma correntinha. Um bloquinho de três. E aqui, no próximo já, uma correntinha. Aqui no próximo, eu já faço o outro leque. Tá? Então, até aqui tudo bem? Eu vou fazer o meu, pessoal. E vou emendar todas as minhas florzinhas. Tá? E vou adiantar o meu trabalho aqui. E já volto mostrando pra vocês o outro lado. Ó. Tá certo? Aqui, a princípio, ele fica assim, né? Parece que tá feinho, mas não é. Depois ele se ajeita, tá bom? É... Então, tá. Aí, você faz aqui. Circula aqui. Vocês param. Fazem igual eu ensinei pra vocês aqui. Qualquer coisa, vocês podem estar voltando no vídeo. Tá? E aí, vamos emendar as quatro. E que ainda falta, né? Aqui. Certo? Aí, chega aqui. É... A gente já vem... Eu já volto mostrando pra vocês. Voltei aqui, ó. Já fiz a emenda desse lado de cá. Todos daquele jeito que eu ensinei pra vocês. Eu fiz o cantinho. Tá? Agora, eu tô aqui. Pra gente chegar desse lado. Então, eu já fiz os meus três pontos altos. Uma correntinha. Aqui do ladinho desse, a gente faz três pontos altos também, ó. Na mesma argolinha. Uma. Duas. Três pontos altos. Uma correntinha. E aqui, ó. Entre essas duas união. Eu coloco um ponto baixo. Opa. Uma correntinha. E aqui, que já tem os três pontos altos. Eu faço três pontos altos. Uma. Duas. Três. Então, tá ficando dessa forma. Aí, eu sigo fazendo uma correntinha, um bloquinho de três pontos altos. Tá? Aí, eu sigo fazendo, meninas, ó. Uma correntinha. Três pontos altos. E assim vai, tá? Eu vou terminar a minha emenda aqui toda. Eu vou unir todas elas. Quando chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como eu faço. Cheguei. Agora, estamos pra finalizar. Faço uma correntinha. E aqui, que você... É o leque da ponta, né? Onde eu fiz um ponto baixo e duas correntinhas. Eu fiz uma correntinha. Vou fazer três pontos altos, ó. Uma. Duas. E três. Agora, faço duas correntinhas pra formar o leque. Aí, eu venho aqui, ó. Ponto baixo, uma correntinha. Na segunda correntinha, eu faço um ponto baixíssimo, tá? Ficando assim, dessa forma. Faço uma correntinha. Posso já puxar o meu fio e cortar. Certo? Aqui, ó. Como não deu diferença, né, pessoal? Ó. Aí, eu posso esconder, ó. Eu escondo eles sempre. Em todos os meus trabalhos, eu escondo eles. Aí, eu puxo pro lado de trás. Tá? Não puxo muito. Ficando dessa forma. Eu deixei ele aqui mesmo. Aí, o próximo fio vai cobrir ele. Aí, o que sobrar, eu corto. Tá? Então, nós já conseguimos unir, né? As flores. Bora, eu vou usar esse barbante, o número 6, na cor cru. Porque a encomenda que eu tenho, né? Ela vai ser marronzinha. Eu voltei aqui, achei que tava gravando, mas não tava. Olha. Então, eu já pulei aqui, dois pontos, é, o meu leque. Pulei esse primeiro espaço. No segundo, eu já prendi com um ponto baixo, eu levantei duas correntinhas. Aproveito já pra esconder, tá? Faço mais um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui, onde é o leque, nesse espaço, nesse espaço do leque, eu coloco um ponto alto. No próximo, que é outro leque, eu faço outro ponto alto. Duas correntinhas. Aí, sigo fazendo dois pontos altos em cada espaço. Certo? Duas correntinhas. Em cada espaço, eu faço dois pontos altos, tá? Então, vamos seguir, gente, fazendo aqui nessas emendinhas. Vocês fazem como eu expliquei nesse daqui. Vamos fazer até chegar nesse daqui. Ah, chegando aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como que é. Cheguei aqui já, no cantinho, antes do meu leque. Aqui, aqui, vou ter uma diferença. Aqui, vou colocar três pontos altos. Ó, duas correntinhas. E aí, uma, duas, três pontos altos. Duas correntinhas, uma, duas. Aqui dentro do meu leque, ó. Três pontos altos. É só esses cantos aqui, gente, pra a volta do trabalho não ficar virando, tá? Aqui é onde foi feito, onde eu terminei, né? Aí, eu vou passar a linha em cima desse fio. Deixa eu esconder ele aqui. O tapete vai fugindo da câmera, vai ficando horrível. Fazer aqui, olhar nesse celular é uó, né? Ai, meu Deus, uma hora ele tá lá em cima, até que uma hora tá aqui embaixo. Mas vamos lá. Cada espacinho dele, em cada canto desses aqui, ó. Eu coloco três pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui, duas correntinhas. Aqui são as partes ovais, tá? Deixa eu colocar aqui. Um, dois, tá chegando já aqui, pessoal, ó. O próximo. Nossa, meu fio, o meu fio tá ruim aqui. Tá bom? Pronto, é só. Aí, faço duas correntinhas, aí eu sigo fazendo a lateral igual a outra lateral, tá bom? Dois pontos altos em cada espacinho, duas correntinhas e assim vai, até chegar lá no final, tá certo? Então, essa daqui é a nossa parte oval, tá? Ela vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Tá bom, ó? Como é que tá ficando? Na verdade, é assim, né, pessoal? Aqui. Tá? Depois de pronto, vocês veem no trabalho como é que tá ficando. Então, faça de vocês a mesma coisa que foi feito do lado de cá, vocês façam o lado de cá, tá? Aí, aqui, vocês prendem no segundo, no primeiro, segundo, no terceiro, na terceira correntinha, com ponto baixíssimo, aí vocês sobem. E aqui, é igual o tapete econômico que todo mundo faz, tá bom? Ponto alto sobre ponto alto. E sempre o aumento nessas últimas duas partes, aqui. Vou fazer uma carreira e já volto mostrando pra vocês. Voltei pra mostrar pra vocês. Aqui, só foi somente repetição, ó. Tá? Esse lado aqui vai ser assim até o final da carreira. E esse daqui também. Só voltei pra mostrar pra vocês aqui, pessoal, ó. Já chegamos na parte da curva. Tá? Então, aqui que vai ser o aumento. O aumento, ele sempre vai ser no último ponto. Então, aqui a gente faz... Tem três embaixo, vamos ficar com quatro. Normal aqui, ó. Segundo ponto. Aqui no terceiro, vocês fazem o aumento, tá? É sempre neste último. Duas correntinhas. E aí, vocês seguem, não tem erro. Tá? Vai lá, vai fazendo de vocês aí, tá? Faz aqui, sempre nos últimos pontos, vocês fazem o aumento. É, segue fazendo o que foi feito aqui em cima, faça embaixo. E segue fazendo aqui também. Tá certo? É... Não vou fazer o meu e volto mostrando já. O meu já mais adiantado. Tá certo? Olha, meninas, voltei aqui, ó. Tá? Como é que tá ficando? Voltei pra falar pra vocês, meninas, que é o seguinte. Se vocês quiserem fazer uma passadeira maior, vocês têm que aumentar essas flores, tá? Essas aqui do meio, a central. Por exemplo, naquele tapete, eu coloquei dez flores. Então, ele ficou medindo um metro e vinte, tá certo? É aqui no meio que vocês aumentam, tá? Quanto mais flores vocês colocar, maior ele vai ficar. E o restante é igualmente o que eu expliquei pra vocês. Aqui, eu aumento sempre no último ponto. E vocês podem fazer... É... A cada quatro carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro. Vocês podem estar mudando de cor. Eu, por exemplo, esse aqui é o marrom claro. Depois de quatro carreiras, eu vou mudar pro marrom escuro. Porque é a encomenda, né? Então, ela pediu assim. Tá certo? Esse aqui é o tapete pequeno. Eu vou finalizar. Eu vou fazer onze carreiras. Vocês façam também onze carreiras. E se vocês quiserem maiorzinho, mais larguinho, vocês podem aumentar a carreira de vocês. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido até aí. Eu vou voltar o meu já quando eu estiver com as onze carreiras prontas pra gente iniciar o bico. Certo? Pronto. Olha como é que tá. Deixa eu tirar aqui e levantar aqui pra vocês verem. Olha que lindezza que tá ficando. Meninas. É, já terminei a base, ó. Então, eu fiz as onze carreiras. Porém, eu mudei de cor. Eu usei o barbante São João na cor marrom, claro e escuro. Não sei dizer pra vocês também a cor. Porque era só vinho de linha, ó. Tá? Agora, nós vamos dar início no bico. Tá bom? É a última parte agora. Então, vamos subir. Aqui a gente finalizou. Fechou com ponto baixíssimo. Eu já levantei uma correntinha. Faço mais duas. Três. No próximo, um ponto alto. Aqui faço dois pontos altos. Fiquei com um bloquinho, bloco, né? De quatro pontos altos. Agora, faço uma, duas, três correntinhas. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu contei, ó. Uma, duas, três. Eu volto aqui, bem no pezinho da terceira. Prendo. Opa, deixa eu segurar direito. Uma, duas. Aqui, meninas, ó. Bem no pezinho. Prendo com ponto baixíssimo, ó. Tá? Aí, levanto uma, duas correntinhas. Aí, ficou uma argolinha. Aqui, não dá pra vocês verem direitinho. Mas, aqui, ficou uma argolinha, ó. Aqui dentro da argolinha, eu vou trabalhar sete. No caso, seis. Seis pontos altos. Com mais uma que eu já tinha feito, né? Vai ficar sete. Ó, tenho três. Ó. Opa. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Ficando assim, dessa forma. Laçada na agulha. Vou pular dois bloquinhos, ó. Vou pular dois pontos. No terceiro, eu começo a fazer meus bloquinhos. Um, dois. O terceiro vai dar aqui dentro. Já faço quatro bloquinhos. Três. Quatro. Faço uma, duas, três correntinhas. Prendo aqui no primeiro ponto com ponto baixo. Levanto uma, duas correntinhas. Fiquei com um ponto alto. Aqui dentro, eu faço seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Laçada na agulha, pulo dois de base no terceiro. Faço novamente. Aí, é só repetição. Tá, meninas? Então, eu vou repetir essa lateral até aqui, ó. Até aqui. Pulando sempre dois pontos de base. Tá? Pulando aqui, ó. Sempre dois pontos de base. A partir daqui, dessa volta aqui do lado. Aqui, nós vamos pular só um de base, tá? Mas, fazendo do mesmo jeito que tá aqui. Não tem erro. Se você estiver na dúvida, vocês podem voltar. Eu sei que a imagem não tá legal, porque a linha é escura. Mas, eu aproveitei pra fazer e mostrar pra vocês. Tá certo? Então, eu vou fazer a minha. Eu vou finalizar e volto mostrando o meu trabalho já concluído. Concluído, não. Pra finalizar aqui. Pra mostrar pra vocês como que eu faço o arremate. Certo? Pronto. Terminei aqui, ó. Cheguei já nessa parte aqui. Tá? Eu vou terminar aqui com vocês. Pode ser que aconteça com vocês também. Tá? Aqui, ó. Vou pular um. No próximo, vou fazer um ponto alto. No outro, um ponto alto. E daqui pra cá, já teria que pular dois pontos altos, né? Ó. Porque aqui já é a parte do aumento da curva, pra cá já é a parte reta. Mas, não deu, né? Então, não precisa quebrar a cabeça com isso. Coloca só três pontos, já tá ótimo. Tá? Três correntinhas. Aqui um ponto baixo. E aqui, ó. Um, dois. E aqui, eu vou fazer seis pontos altos aqui dentro. Totalizando sete. Tá certo? O meu fio aqui tá todo enrolado. Deixa eu contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou vir aqui no terceiro. Um, dois, três, uma terceira correntinha. Coloco minha agulha e puxo. Pronto, agora eu já posso cortar. Deixa eu só pegar minha tesoura ali, que eu esqueci. Cortei, ó. Ficando assim. É, eu vou passar esse fio pra trás, no mesmo lugar, ó. Ó, vou passar pra trás. Vou puxar ele, ó. Ó, dá uma leve puxadinha. Como é que ficou a frente? Tá, passei ele pra trás e dei uma puxadinha nessa parte de trás. Só uma puxadinha. Tá bom? Aí, então, eu viro meu trabalho. Aqui, na parte do avesso. Ó. Aqui, eu vou dividir a perninha. Três perninhas pra cada lado. Três. E aí, ó. Dividir. E qualquer uma dessas alcinhas da parte de trás, qualquer uma, coloca a sua agulha. Puxa uma perninha. Ó. E agora, pode dar os nozinhos. Tem que dar o nozinho, pessoal, porque senão, fica como ele soltar. Né? Ó. Pronto, é só cortar. Ó como que fica a parte da frente. Não dá diferença. Certo? Então, é isso. Eu vou colocar ali no chão. O tapete pronto pra vocês verem melhor. Tá? Esse é o tapete AD. Eu espero que vocês tenham entendido através da videoaula aí que eu fiz. Tá? Eu fiz com carinho pra todas vocês. Deixa eu colocar aqui no chão. O nosso tapete. Comente aí embaixo, pessoal, o que vocês acharam. Tá? Então, é isso. Deixa eu virar a câmera aqui melhor pra vocês verem. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? E sugestão de preço, vocês podem vender de 30, 25, 30, 35 reais. Certo? Então, é isso. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.